Eu confesso que já fui muito malvada Era pouco me chamarem só de bruxa Mas depois arrependida Fiquei mais comedida E até mais generosa e gorducha Pode crer? Viu? Felizmente eu conheço uma magia É um talento que eu sempre possuí E hoje é este o meu ofício Eu uso em benefício do infeliz ou sofredor Que vem aqui, patético Corações infelizes precisam de mim Uma quer ser mais magrinha, outra quer a namorada E eu resolvo? Claro que sim São corações infelizes em busca de tudo Tudo bem? Tudo bem?